Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa da TV Surdo. Olá, você está na companhia do programa mais inclusivo do país. Veja os destaques desta edição. Mães de crianças especiais querem ver melhoradas os critérios de seleção para assistência social. Conheça o dia a dia das mulheres que cumprem pena na cadeia feminina de Ilavela. Yoni Samad comove-se a conhecer histórias de crianças com deficiência em Maputo. Acompanhe estas e outras notícias neste programa. Os critérios de assistência social para crianças com deficiência precisam ser melhoradas. A reclamação vem demais de crianças com necessidades educativas especiais. Elas dizem não entender por que razão as famílias devem declarar os bens se a finalidade é ajudar os menores. Acompanhe a reportagem e entenda que critérios são usados para conceder ajuda aos petizes. Mães de crianças com necessidades especiais da cooperativa Luana Simeia Sorisos reclamam por maior transparência do governo assistência social a crianças com deficiência. Elas consideram que os critérios não são claros. Quando chegam e avaliam o que a pessoa tem, pelo menos o que eles dizem, que a pessoa não pode ter chelera, não pode ter divisor, não pode ter condições mínimas dentro de casa para poder nem ajudar. Agora, eu até posso ter aquilo que eu tenho, mas tenho as minhas necessidades. Meu filho vive de fraldas e ele vai viver de fraldas até morrer. E fraldas hoje em dia são caras. Então, se eles chegam lá, avaliam, escrevem mais precisas do que eu digo, pronto, eu neste momento estou a necessitar isto, porque fraldas para mim é a maior preocupação. Mas até aqueles não me deram nenhuma resposta. Seram que havíamos vivido a resposta, mas a próxima vez em que eles voltaram, seram que não. Nós recebemos que não podemos dar nada, porque a senhora tem condições. Primeiro, porque andas de caro, segundo, porque a casa da senhora não merece não ter condições, dizer que não tem nada para dar ao seu filho. Então, é uma coisa que estamos a pedir socorro. Quando chegam, vem uma casa desta. Eles prestem o inquérito numa digaça, não é uma mãe necessitada. Então, eu pergunto. São, quando eles respondem fora, dizem que nós ajudamos as crianças do nosso país, mas nenhuma de nós recebe ajuda. Estas mães consideram que o apoio não devia ser em função dos bens, mas das necessidades de cada família. A partir do momento que eles vão a uma casa de uma família que está com uma criança especial, eles vão fazer o levantamento das necessidades daquela família, não é? Não tem que se olhar para os bens que a família tem. Eu mesma sou uma mãe que fiz ação social, estou a trabalhar e tenho uma marca de trabalhar, mas em algum momento o meu filho fica sem fraldas. Mas se aparecer lá a ação social, deve ter que eu tenho aquele congelador, tenho o televisor. Então, esta parte, eu acho que não é muito da ação social como ajuda. Inús Amade, segundo vice-presidente da Assembleia da República, apoia o posicionamento destas famílias e propõe a revisão dos critérios de seleção de beneficiários. Eu não sei quem que elaborou esses critérios de avaliação, de apoio. Isto está completamente errado. Porque eu não sei se pretende que uma criança deficiente tem que viver em uma casa maticada, sem energia, sem água potável. Para quê? A pessoa é obrigada a viver em... Porque muitas vezes, esse congelador e essa televisão é comprada para dar um pouco de conforto à própria pessoa com deficiência. Porque aquele congelador vai ser para guardar algum alimento, para alimentar a própria pessoa com deficiência. Não é um... Não podemos olhar isso como um luxo. Não é luxo ter um congelador, uma televisão. Às vezes, a mãe está na cozinha a confeccionar uma comida para a criança. Liga a televisão para a criança ter um pouco de entretenimento. E também os noticiários, os programas educativos. A televisão pode ajudar. Portanto, esses critérios de avaliação estão muito errados. Têm que ser reavaliados e temos que pensar de uma maneira mais patriótica. A cooperativa Luana Semeia Sorrisos existe há dois anos e tem mais de 30 crianças com necessidades educativas especiais. Bom, deve haver clareza sobre quem realmente deve beneficiar de apoio. Com certeza. O vice-presidente da Assembleia da República, Yunus Ahmad, ficou comovido ao conhecer a realidade das crianças com deficiência. Quer ver como foi sua reação? Acompanhe na reportagem que segue a visita por ele efetuada à cooperativa Luana Semeia Sorrisos. O segundo vice-presidente da Assembleia da República, Yunus Ahmad, ficou comovido ao conhecer histórias de crianças com deficiência na cidade de Maputo. Ahmad referiu que aqueles casos eram apenas uma mostra da realidade de muitas famílias moçambicanas. Este sentimento foi expresso numa visita que o parlamentar efetuou à cooperativa Luana Semeia Sorrisos. Essas são as nossas heroínas. Isto reflete o que acontece em muitas casas de famílias em todo o território nacional, em todo o país. Eu penso que a primeira questão, que é um imperativo, o parlamento deve criar condições de legislar para garantir os direitos mínimos, de uma vida digna minimamente para essas pessoas. Vemos aqui 26 ou 27 crianças com graves deficiências motoras, intelectuais e também questões graves de visão, deficiência de visão. Eu penso que, para além de outro tipo de deficiência, eu penso que neste momento importa criar uma legislação que garanta o mínimo de assistência para essas crianças e também para quem assiste a essas crianças, que são as mães ou os pais. Vários são motivos da deficiência, doenças diversas, lisões durante o parto e são apontados como a principal causa. Não anda, não enxerga, não faz nada. Era uma criança normal. Quando fui ao hospital, disseram que ela teve meningite. Depois da meningite, ficou assim. Não anda, não fala. Ela ficou em coma durante muito tempo. Eu tenho quatro anos, tenho paralisia cerebral. Então, teve asfixia de gravação grande, não anda, não anda, não fala. A demora é toda a indirigência dos médicos. Então, foi um parque demorado. Então, a criança acabou ficando asfixiada. Então, eu só tive paralisia cerebral. Quando ela nasceu, já estava cansada de chorar, não tem nada. Então, ficou em termos de chorar, não tem nada, não tem nada, não tem nada. A visita de Nusamadze àquela cooperativa é vista como uma oportunidade para o clamor desta camada social seja encaminhado aos órgãos decisores das políticas nacionais. Para nós, aqui na cooperativa, é bem-vindo, porque acolheu muitas informações, né? Dificuldades que a cooperativa enfrenta e esperamos que ele tenha acolhido muitas preocupações das mães que aqui estão. Eu acho que ele vai ser o nosso grande porta-voz. A cooperativa aproveitou uma ocasião para apelar ao fim da discriminação social, bem como dos mitos e tabus em relação à pessoa com deficiência. Pedirmos à sociedade que abaixe a discriminação, ter filho especial ou ser uma mãe ou pai especial. Ninguém foi comprar no mercado para ser mãe especial ou pai especial. E para nós, as mulheres, ninguém cometeu um adulto para ser uma mãe especial. Esperamos que esta visita ajude a dar visibilidade a estas crianças que tanto precisam de apoio. Realizas este mês em Londres a Conferência Internacional da Pessoa com Deficiência. O evento vai discutir as prioridades dos países participantes na implementação de ações que defendam os direitos das pessoas com deficiência. Mas que significado esta conferência tem para a comunidade de pessoas com deficiência? Estamos à espera com muita ansiedade e alegria, porque já sabemos que será algo positivo que vem de lá. E ela também vai nos ensinar, vai nos dar a experiência que ela foi adquirir lá com os outros países. E nós vamos trazer isso para Moçambique. Vamos mostrar para Moçambique que nós estivemos a trabalhar, fizemos isto para o governo. E é muito gratificante isso. Penso que a ministra vai conhecer novas experiências que, se calhar, pode ser bom que sejam adaptadas em Moçambique. Vai contribuir para a emancipação da deficiência no nosso país. Isso é um dado adquirido. Associações de pessoas com deficiência desafiam o governo moçambicano a observar e fazer implementar as recomendações saídas desta conferência. Isso é um assunto também que só poderemos aferir depois da realização desta conferência. Porque, mais uma vez, isto está ligado ao compromisso que o governo vai querer assumir em relação àquilo que vão ser os resultados da conferência. Eu quero que alguma coisa mude de uma forma significativa, porque, na verdade, existem essas conferências, mas que depois não refletem aquilo que é a própria realidade da pessoa com deficiência. Assim, nós queremos que, se essa proposta ou essas sugestões que nós vamos dando nessas conferências que vamos realizando, nós pensamos que isso possa se efetivar de modo a nós percebermos que alguma coisa está mudando a vida do povo deficiente. Porque, na verdade, existem muitas coisas que estão em frente que é prioridade, mas que nós, como pessoas com deficiência, não somos incluídas de uma forma efetiva. Então, eu, pessoalmente, olho mais pela questão do estigma e discriminação, a educação inclusiva e o empoderamento. Então, estes são os temas que mais nos tocam. O estigma e discriminação também, porque, infelizmente, ainda há muita discriminação. Então, com isso, eu acredito que vamos sanar essas coisas de discriminar as pessoas. Esta camada social acredita que, só com o maior envolvimento do governo, a discriminação, os mitos e tabus de relação à pessoa com deficiência poderão ter um fim. Quero que, nesta viagem, aprendam, estejam mais capacitados para implementar atividades que ajudem a combater a discriminação. Espere-se que as pessoas possam respeitar os direitos das pessoas com deficiência, que as instituições públicas possam cumprir com as leis ou com as estratégias que estão a implementar para as pessoas com deficiência. Esta é a primeira conferência internacional da pessoa com deficiência a ser realizada para debater especificamente as prioridades desta área. Que esta conferência traga mudanças, sobretudo na inclusão efetiva das pessoas com deficiência. Com esta matéria, vamos a uma pausa. Não saia daí! Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo. Mídia inclusiva. Estamos no segundo bloco do programa Mais Inclusivo do País. No primeiro, partilhamos a revelação de mais com crianças especiais em relação aos critérios para dar apoio social. Reportamos também a emoção de Unu Samad ao visitar crianças com deficiência em Maputo. Você já imaginou como é a vida de um recluso? Não! Preste atenção à próxima reportagem para descobrir. Nem sempre é o que imaginamos. A TV Surdo visitou a cadeia feminina de Incavela e traz os depoimentos das mulheres que, estando condenadas, encontraram forças para continuar lutando. Estou aqui há sete anos. Aqui entrou aquele assunto no ano passado. Estou há dois anos. Estou aqui em 2012. Aquela hora das seis horas que abram as celas, venho começar a cuidar das galinhas. Aprendei a que me lembre. De manhã chego, venho dar comida às galinhas. Encho água nos bebedores. Por semana, ter uma vez estreme. Às doze, recolho ovos. Por mês dou vacina. Logo, dar vitamina. No recolho dos ovos, tenho que registrar as galinhas. Registrar os ovos. Quando os ovos puseram cada. Aqui produzimos couve, salada, beterraba. Preparamos viveiros, depois semeamos. E cuidamos sobre adubo e o estrume que sai dali dos pintos e das poadeiras. Aprendemos a digitar, a gravar, a cortar, a conceder e muitas outras coisas. O que é que vai sair daqui? Acha que vai continuar a fazer? Acredito que sim. Sim, sim. Acredito que sim. Vou implementar se as condições permitirem, porque aqui, entendendo e considerando, temos a facilidade de fazer o curso. Então vai depender de lá fora. Estas mulheres, em algum momento, feriram a lei, mas parece que estão dispostas a mudar. E a formação profissional a que são sujeitas, ajuda-lhes a elevar a autoestima e a acreditar em dias melhores. Por falar em formação, na beira, jornalistas de rádios comunitárias trocaram experiências sobre como reportar histórias de superação. O workshop está inserido num projeto co-produzido pela AIREX e O Ouro Negro. 15 jornalistas de rádios comunitárias da província de Sofala, no centro de Moçambique, participaram num workshop com o objetivo de partilhar as atividades por eles desenvolvidas na produção do Ouro Negro. Um programa de partilha de experiências pessoais que visam a mudança de comportamento. Vinhamos monitorando o processo, já sabíamos mais ou menos qual era a rádio que estava com a imagem mais avançada que o outro, nisto e naquele aspecto. Então aqui encontramos, essencialmente, para harmonizar este processo de produção, para rectificar algumas falhas, fazermos algumas correções e podermos caminhar melhor e no mesmo nível de produção do programa. O evento serviu também para fazer reciclagem sobre o uso de ferramentas digitais de partilha de informação. Tivemos a chance de poder aprender mais uma vez a abertura das contas no Google Classroom para podermos ali partilhar em algum momento algum conhecimento com os outros, com os outros, por exemplo, parceiros, tanto como alguns alunos, tanto como alguns professores. Então é um espaço novo que acabamos tendo como dado adquirido para podermos partilhar alguns conhecimentos aí no Google Classroom. Por além disso, como estava a dizer também, algumas equipes ou algumas rádios tinham dificuldade em inserir os programas no SoundCloud, então também fez a revitalização do tal programa. De acordo com os participantes, o programa Ouro Negro está a ter um impacto positivo nas comunidades. O conversar com alguns administradores, os distritos onde estão instaladas as rádios e eles disseram que estão muito felizes por causa dessa interabilidade. Por exemplo, temos o caso de Gorongosa, onde o nível da malnutrição é muito alto, mas os jornalistas das rádios comunitários locais nos últimos três meses efetuaram um trabalho muito forte na interação com as comunidades, estando neste momento a notar-se a mais saudades. O maior constrangimento enfrentado pelos jornalistas é a fraca abertura das fontes para partilhar experiências sobre os assuntos como o HIV e a fístula, por temer discriminação na sociedade. Vamos imaginar que estamos a falar sobre um problema que houve com alguém que é ser positivo ou um problema que houve com a mamãe, um problema difícil. Então, em algum momento, quando vai-se a esses convidados para eles se abrirem e dizer que é um ser positivo, assumir que é ser positivo ou assumir que tem um problema difícil, tratando-se agora, atendendo considerando que o problema difícil é praticamente um dos grandes problemas no nosso país e que está a criar uma discriminação na sociedade por parte das mulheres. Então, facilmente, é difícil as mulheres se abrirem logo a priori. O workshop foi organizado pelo Projeto Ouro Negro em parceria com a IREX Moçambique. Com este workshop, vamos a mais uma curta pausa. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindo ao terceiro e último bloco do seu programa predileto. No bloco anterior, reportamos o cotidiano das mulheres privadas de liberdade na cadeia feminina de Javela. Falamos também da capacitação de jornalistas de rádios comunitárias na província de Sofala. Vamos saber como um jovem devolve a alegria a pessoas com deficiência físico-motora. Olá, está no ar seu Espaço Mais Vida. Hoje estamos no bairro de Incavela, no nível da cidade da Matola, para acompanharmos um tutorial de um jovem com deficiência físico-motora, que é uma história interessante. Ele é mecânico e serreiro, não é? Ele fabrica, aliás, monta motociclos para pessoas com deficiência físico-motora. Falo de Abdul Karim, que há mais de 15 anos aprendeu de um jovem também com deficiência na zona de T3. Épa, foi muito difícil para eu aprender a fazer isso aqui. Eu sempre pagava dinheiro. depois eu fiz uma mota foi para Kiliman, então é um deficiente. Chorou, 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 chorou para meu irmão, venha na minha casa, vou te fazer uma mota. Eu fiz para Kiliman, ele está fazendo taxis lá mesmo. uma mota para um deficiente depende da pessoa de condições. se alguém quer ter uma moto completa de duas rodas, eu consigo desmontar e fabricar uma moto de três rodas. Se não tem condições a familiar queira ajudar, nós temos família um deficiente que tem, gostamos dessa moto, será que eu fiz? Eu posso fabricar, mas os pagamentos também, a ser mais um pouco levado. Eu tenho que ir comprar uma moto nova na loja para vir desmontar, para aproveitar uma fulanda assim, aproveitar as moçadoras, aproveitar uma outra roda, eu comprar tubo gavanzado, eu mandar soltar e fazer de tudo. Depois eu entrego a moto. Quanto que seria, por exemplo, eu ter uma minha moto, não é? Pode ser da segunda mão, mas quero que monta uma moto idêntica a esta. Este é mais simples. O preço também fica mais leve. O preço também fica mais leve. porque quando tu traz tua moto, tuas rodas completas, o que que eu faço? Eu aproveito tudo que está naquela moto de tuas rodas. Depois, pagas um pouco de valor. Um pouco de valor, quanto é que você vai pagar? 75%. Levo aquele metade de dinheiro, vou comprar tubo, vou no torneio, para curvar, venha aqui em casa para soldar e fazer uma moto. Isso aí é uma moto 3 gramas completa. E o Abdullo tem dito apoio para fazer esse tipo de trabalho? Não tem nenhum apoio. Depende da pessoa, por exemplo, você me conhece, O Abdullo, eu gostei da sua moto, eu quero uma moto igual a este. O que ela vai fazer para mim? Eu já tenho experiência dessa moto, eu posso fazer para ti. Você que já procura a pessoa que está a apoiar você, vem comigo, depois eu começo a fazer o teu trabalho. Muito obrigado. Foi assim, caro amigo telespectador, que conversamos com um jovem, mecânico, que é balizado na área de motociclo, que faz motorizado para pessoas com deficiência e não só. Aí está dito convinto que se queira um motociclo para a sua família ou talvez um jovem só com deficiência naturalmente pode cá vir. Aliás, pode contactar a TV Surda, nós vamos fazer o acompanhamento até a ilha que só consiga talvez ter um meio de transporte que vai ajudar naturalmente. Além de ajudar na locomoção, pode ajudar também a exercer uma atividade e o táxi, nós sabemos que a nível das cidades muitas das vezes há carença de transporte e este meio pode também servir de táxi e pode ajudar as pessoas com deficiência na sua renda em casa. Para você que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá! Bem haja, Abdul. As pessoas com deficiência físico-motora já podem respirar da alívio. Estão na hora de aumentar os seus conhecimentos sobre a língua de sinais. Saiba como dizer os utensílios de cozinha. Olá! Seja bem-vindo ao espaço da língua de sinais. Conheça os sinais dos utensílios da cozinha. Panela. Panela. Frisdeira. Frisdeira. chaleira. Chaleira. Pode repetir? Panela. Frisdeira. Chaleira. Panela. Frisdeira. Chaleira. Chaleira. Panela. Frisdeira. Chaleira. Panela. Frisdeira. Chaleira. Chegou o único momento triste do seu programa. A hora do adeus. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram na nossa companhia. Não se esqueça de deixar um like na nossa página do Facebook e subscrever a nossa página do YouTube. O próximo encontro fica marcado para daqui a sete dias. Fique bem! chaleira. Legenda Adriana Zanotto